O fundador da Lojas Lebes estará palestrando em Farroupilha na próxima terça-feira. O Télio Drebes falará sobre a importância de acreditar nas pessoas. O evento acontecerá no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi a partir das 19 horas e 30 minutos. O custo para assistir a palestra é um quilo de alimento não perecível. O Télio Drebes fundou a rede de varejo Lebes e hoje conta com mais de 160 unidades entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O secretário de Desenvolvimento, Econômico, Trabalho e Renda de Farroupilha convida a comunidade farroupilhense para participar da palestra com o fundador da Lojas Lebes, o Télio Drebes. Claro, nós estamos aqui aproveitando a oportunidade para convidar a comunidade de Farroupilha para esse evento. Esse evento do dia 22 de outubro, na próxima terça-feira, lá no Centro de Eventos de Farroupilha, no Centro de Eventos Mário Bianchi. A noite é uma palestra sobre a importância de acreditar nas pessoas. Essa palestra será proferida pelo senhor Otélio Drebes. Quem que é o Otélio Drebes? O Otélio Drebes é um empreendedor do comércio, dono da Lojas Lebes, com mais de 160 lojas, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com faturamento de mais de 1 bilhão por ano. E é um senhor que saiu da roça, como ele mesmo diz, aos 13 anos e venceu. Então é uma palestra focada para empreendedores, para pessoas que trabalham no ramo de varejo, de atacado, de vendas, para universitários, para empreendedores, enfim, para o setor público, para empresários. E essa palestra, ela vai se dar gratuitamente. Só tem um custo, que é levar um quilo de alimento não perecível, que esse alimento, inclusive, nós já tratamos com o Hospital São Carlos. É um evento apoiado pela Prefeitura Municipal, o prefeito Clayton, sua equipe de secretários, mas aqui em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, em função do veio empreendedorista que tem essa palestra. Após a palestra, será servido um jantar e ele é pago, enfim, bancado pelo palestrante. Ele tem esse condão de fazer as palestras, adquirir um alimento não perecível para doar para uma entidade e também oferecer um jantar ao final da palestra. Não há custo nenhum para a Prefeitura, a não ser fazer a mobilização. E quem quiser ir, tem que confirmar a presença aqui na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Os ingressos já foram distribuídos, mas se de repente alguém tivesse em ingresso, quiser contactar aqui com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, também se faz a reserva, isso lógico, até aí por sexta-feira, no máximo, para que a gente também tenha uma antecedência para organizar a palestra. E esse aqui é um catálogo, que depois vai ter material também lá à disposição, no Centro de Eventos, das palestras que são realizadas por esse senhor. Mas maiores informações também você pode entrar na internet e consultar palestras, Otélio Drebes, que vai ter uma série de informações a respeito desse cidadão do bem que vem a Farroupilha fazer essa palestra, porque ele já deu essa palestra para mais de 60 mil pessoas. Então não é só Farroupilha, em todas as cidades que tem a Lojas Lebes, há também a palestra por parte do seu diretor-presidente. O objetivo também, com a ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, é despertar novas ações empreendedoras aqui no município, a partir de uma experiência, de um relato de um empresário renomado desse porte no Rio Grande do Sul? Claro, sem dúvida. O seu Otélio tem 85 anos e ele empresta esse vigor palestrando porque ele acredita que é possível motivar novas pessoas a empreender. E não tem pessoa que nasceu nato para ser empreendedor ou que nasceu para não ser. Depende de cada um. Eu acho que são questões de oportunidades para te, talvez, despertar algum talento que tu tens e que, talvez, uma palestra dessa possa ser algo que venha despertar em ti, enfim, em quem for, essa questão do empreendedorismo. Porque empreender não é só você comprar uma empresa, você montar uma empresa. Você empreende todos os dias. Talvez precisa compreender o melhor, melhor um pouquinho o que é ser empreendedor. Então vai lá, aproveita essa oportunidade, 19h30, dia 22, lá no Centro de Eventos Mário Bianchi. Capacidade do Centro de Eventos é bastante ampla. Expectativa de reunir um bom número de participantes, reforçando mais uma vez que as confirmações precisam ser efetuadas até a sexta-feira. E depois o jantar também é gratuito. Também. O Centro de Eventos tem uma boa capacidade. A gente trabalha com um número ao redor de 400 pessoas. É importante, sim, claro. Faz parte do planejamento, conversar e confirmar aqui a presença para o evento. Até para você não chegar lá, não ter uma cadeira para sentar, não ter uma mesa, não ter a janta, vamos dizer assim também. Então tudo tem que ser muito bem programadinho. Até sexta-feira, confirmando aqui conosco, aqui na nossa Secretaria do Desenvolvimento Econômico, já está de bom tamanho. E a Secretaria trabalhando muito na questão de fomentar o empreendedorismo, despertando novas iniciativas aqui em Farroupilha, e ao mesmo tempo consolidando projetos já em andamento? Claro, sem dúvida. Nós temos aqui hoje em Farroupilha uma série de empresas que se instalaram aqui nesses últimos anos. Nesses últimos três anos também, momento em que eu assumi a Secretaria aqui, também nós tivemos várias empresas chegando, principalmente do ramo do comércio, do ramo de serviços, redes de lojas, redes de hotelarias, enfim, que estão chegando na cidade. Agora se anunciando mais empresas do ramo do atacado de alimentos, de supermercados. Isso é bom para a cidade. E essa palestra tem muito a ver com isso, porque é uma rede de varejo. São mais de 160 lojas. Então a experiência é contada por alguém que vive o dia a dia com isso e está trazendo isso aí principalmente para o público da área do empreendedorismo, da área da educação, da área da universidade, da área do serviço público também. E é importante as pessoas irem lá, ouvir e se informar. Eu acho que a informação é importante. Os ingressos para a palestra com o fundador da Lojas Lebes podem ser adquiridos junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho